E essa família é muito especial, papai e mamãe, sabe por quê? Porque trouxe para nós o nosso Salvador Jesus Cristo. Alguém sabe que família é essa? Alguém sabe que família é essa? Pois é, Maria. Trouxe para nós o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu ali na cruz comigo, você. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus vive e saltece neste lugar. Você pode sentir Jesus nesta manhã. Levante as suas mãos bem alto. E dê uma enorme glória e uma grande glória a Deus, o nosso Jesus. Amém, amém. Mas existe outra família. Uma família muito especial. Sabe que família é essa? Papai, mamãe, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Alguém sabe que família é essa? Coloca a mãozinha no seu coração e diga, minha família. Mais forte, a minha família. Minha família. É um projeto de Deus. Eu acho as suas mãos bem alto. É mentira do diabo dizendo que você não é ninguém. É mentira do diabo dizer que a sua família não tem jeito. É mentira do diabo dizer que a tua família não tem jeito. É mentira do diabo dizer que a tua vida é um projeto de Deus. É instituição divina. Criação divina. A tua família é um projeto de Deus. Mais alto, levante as mãozinhas. Cheia, cheio, cheia. A presença do Espírito Santo de Deus. Quantos preguiços de Deus, seu melhor. Aleluia. Isso me dá glória a Deus, meu Jesus. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Turinha do reteté. Eu acho que a turinha não joga. As crianças ainda não chegaram. Os soldados estão com preguiça nessa manhã. Você não acha? A turinha do reteté. A gente ficou, vai dar turinha do reteté. Eita, glória. Até linguiça que estica. Ela tá com tudo. É salsicha, salsicha. O meu filho, vai dar muito chupinho, gente. Você se converteu ali, né? Lá na congregação. Tá se vendo que foi lá na congregação que você se converteu. Foi. Lá na congregação. Eu sei. A gente vai lá um dia, viu? Um dia. Um dia. Tá bom? Se você vier adorar a Jesus, vamos ficar de pé pra adorar a Jesus. Se você vier adorar a Jesus, todas as crianças e menores que estão antes. Papai, mamãe, essa manhã eu serei bem breve. Pode ficar de pé pra adorar a Jesus. Venha adorar a Jesus conosco. Venha se tornar criança na presença.